Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, hoje eu trago-vos um vídeo onde vou falar sobre as formas que vocês podem ser banidos de Brawl Stars Bem pessoal, para quem não sabe, existem várias maneiras com que vocês podem ser banidos de Brawl Stars Ou seja, Supercell pode-vos então banir de Brawl Stars, podem deletar a vossa conta de Brawl Stars E para quem não sabe, eu vou então neste vídeo dizer quais são os principais motivos que podem levar a uma pessoa a ser banida de Brawl Stars Não se esqueçam também de comentar aí embaixo na aba dos comentários se vocês fazem alguma coisa destas que eu vou dizer neste vídeo Portanto, digam-me aí nos comentários se fazem alguma destas coisas que podem então levar a que a vossa conta seja banida de Brawl Stars Bem, vamos então começar com o primeiro motivo E bem, o primeiro motivo, acho que é um motivo óbvio, ok, que eu já ouvi várias pessoas serem banidas por fazerem isto, ok, que eu vou dizer agora E bem pessoal, então a primeira maneira de vocês serem banidos de Brawl Stars é então partilhar conta Sim pessoal, muita gente no Brawl Stars acaba por partilhar a conta por vários motivos Existe muita gente que partilha a conta com um amigo, lá está, para tentar subir a conta mais rápido Para subir troféus mais rápido E isso pessoal, é motivo para vocês serem banidos do Brawl Stars, ok? Portanto, não partilhem a conta porque a Supercell não gosta que vocês façam isso E portanto pessoal, se vocês partilharem a conta com o vosso amigo, podem ser banidos, ok pessoal? Portanto, não partilhem a conta, não arrisquem Eu já vi várias pessoas a serem banidas por esse motivo Aliás, tive um colega meu que foi banido por esse motivo Na altura do Clash of Clans, que é mesmo a produtora do Brawl Stars, que é a Supercell Ela baniu o meu colega porque ele partilhava a conta com um amigo que era da outra zona E então ela acabou por banir, ok pessoal? E para além disso pessoal, não partilhem porque, lá está, a conta que vocês partilham Se não é uma pessoa que vocês conhecem, ela pode, pessoal, vos roubar a conta, ok? Portanto, tenham muito cuidado e não partilhem contas no Brawl Stars Bem, vamos então agora ao segundo motivo, então, que pode levar a vossa conta a ser banida do Brawl Stars E bem, este segundo motivo também é óbvio Que é então para aquelas pessoas que gostam de comprar, sei lá, gift cards E gemas em sites que não são, que aliás prometem gemas e gift cards mais baratos E bem pessoal, esse tipo de sites, se vocês comprarem lá gemas ou gift cards A Supercell também vos poderá banir, ok? Porque pessoal, muitas das vezes esses sites que oferecem gemas mais baratas São sites que, lá está, não são sites que a Supercell aceite, que vocês comprem gemas lá, ok? Portanto, pessoal, tenham muito cuidado a comprar gemas em sites que vos prometem gemas muito baratas Normalmente, pessoal, esse tipo de sites são sites que a Supercell não permite que vocês comprem lá gemas, ok? Portanto, tenham muito cuidado porque a Supercell pode desmanir se comprem gemas através desse tipo de sites Bem, vamos então agora para o terceiro motivo E bem pessoal, este terceiro motivo está ligado ao primeiro motivo que eu disse neste vídeo Que é então, pessoal, eu já tinha falado então da parte de vocês compartilharem contas com outras pessoas E agora pessoal, é agora este motivo, então o terceiro motivo É então vender contas Sim, existe muita gente que joga Brawl Stars durante alguns meses, um ano ou dois anos E depois de jogar, pessoal, fica farto do jogo E deseja, pessoal, então vender a conta para ganhar um dinheiro, ok? E bem pessoal, isso é obviamente ilegal, ok? Vocês não podem vender nem alugar, por exemplo, a vossa conta do Brawl Stars, ok pessoal? Portanto, vocês não podem ganhar dinheiro, digamos assim, vendendo uma conta do Brawl Stars para outras pessoas Portanto, pessoal, isso é totalmente ilegal e não podem fazer isso Vamos então agora para o quarto motivo E bem, o quarto motivo também é um motivo que muita gente acaba por ser vendida do Brawl Stars Que é então, pessoal, usar softwares, ou seja, usar, pessoal, coisas maliciosas que alterem o jogo Imaginem alguma coisa que deixa mais fácil o jogo Ou seja, imaginem algum... que vocês instalam algum modo que, sei lá, permite-vos acertar nos adversários Sem que vocês errem, mesmo que vocês errem o tiro acaba por acertar Lá está, porque vocês instalaram um software que ajuda vocês a terem vantagem no jogo de forma ilícita, ok pessoal? Portanto, não instalem nenhum aplicativo que promete, pessoal, vocês ganharem todas as partidas Que promete vocês acertarem todos os tiros, ok? Porque isso é ilegal, ok? E se a Supercell detectar que vocês estão a usar alguma coisa que não é normal no Brawl Stars Ela vai, pessoal, vos banir e vai banir a vossa conta do Brawl Stars Bem, vamos então para o próximo motivo, então, que vocês podem ser banidos do Brawl Stars E bem, eu acho que este aqui realmente é o desta lista, o que mais o pessoal é banido, ok? Portanto, agora este motivo é, então, basicamente, pessoal, falar mal Mandar spam no Brawl Stars Mal tratar alguém, ok pessoal? Ou seja, ofender qualquer tipo de ofensa E é isso, ok pessoal? Portanto, se vocês ofenderem alguém Se vocês insultarem Vocês sim, pessoal, podem ser banidos E são banidos do Brawl Stars, ok? Principalmente, pessoal, se vocês forem denunciados Podem ter certeza, pessoal, que a Supercell poderá vos banir, ok? A maioria deste tipo de banimentos é, então, banimentos temporários, ok? Normalmente não são banimentos permanentes Só é banimento permanente quando o jogador, por exemplo, foi já banido Já uma vez temporariamente E então acaba por ser banido depois Permanentemente, ok pessoal? Portanto, este também é um motivo que vocês podem ter, então, a vossa conta do Brawl Stars Banida Bem, não sei se vocês já viram algum motivo, então, que vocês façam E agora estão com medo de ser banidos Mas bem, eu acho que agora, pessoal Se vocês ainda não encontraram nenhum motivo, então Que vocês realmente façam Agora sim, pessoal Eu acho que a maioria agora vai encontrar uma coisa que já fez no Brawl Stars E que causa banimento, ok pessoal? Portanto, acho que muita gente vai se identificar com este motivo E bem, então, este motivo, então, que eu agora estou a dizer É então, pessoal, vocês aproveitarem-se de erros do jogo E o que é isto, ok pessoal? É basicamente os famosos bugs, ok? Eu sei que existe muita gente Aqui encontra vários bugs no jogo Mas, pessoal, aproveitarem-se dos bugs para obterem vantagem no Brawl Stars É motivo, sim, pessoal Para a Supercell vos banir do jogo, ok? Portanto, tenham muito cuidado Na próxima vez que virem algum bug Não explorem esse bug Porque, sim, pessoal Podem ser banidos, ok? Tenham muito cuidado Porque, realmente, a Supercell pode vos banir Se ela vir, pessoal Que vocês estão a tirar uma vantagem injusta do jogo Uma coisa, pessoal É vocês descobrirem um erro E depois reportarem para a Supercell Outra coisa É vocês descobrirem E testarem sempre a usá-lo Para obter vantagem no jogo Bem, agora sim Acho que a maioria de vocês já se identificou Com uma coisa que fazem E que causa, então, banimento Que é, então, pessoal Explorar bugs do jogo E, bem, pessoal Se vocês ainda Se vocês não fazem isso Agora sim, pessoal Acho que vocês vão, então, descobrir uma coisa Que vocês fazem E que, então, dá banimento no jogo Que, então, o quê? Basicamente, é Para quem não sabe, pessoal A Supercell proíbe Menores de idade Jogarem Brawl Stars E, bem, o que é que são menores de idade? Menores de idade, pessoal É toda a gente Com menos de 13 anos Ok, pessoal? Portanto, toda a gente Que tenha menos de 13 anos Ou seja, todas as pessoas Que tenham menos de 13 anos Não podem, pessoal Jogar o Brawl Stars Ok, pessoal? Lá está Isto porquê, pessoal? Basicamente Porque o Brawl Stars Envolve Envolve dinheiro Da vida real, ok? E, portanto, pessoal A Supercell Proíbe Menores de idade Ou seja, menores de 13 anos Jogarem Brawl Stars Sem a supervisão Lá está Dos próprios pais, ok? Portanto, a Supercell proíbe E, aliás Pode banir Pessoas menores de idade Que joguem o Brawl Stars Bem, estas não são, pessoal As coisas que Se vocês fizerem o Brawl Stars Vocês podem ser banidos, ok? Do jogo Portanto, tenham muito cuidado Não usem nada Naquilo que eu disse neste vídeo, ok? Tenham mesmo muito cuidado E, bem, pessoal Espero, acima de tudo Tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de deixar O vosso mega like no vídeo Caso tenham gostado E, se não gostaram, pessoal Podem, à vontade Deixar o vosso dislike, ok? E não se esqueçam também De comentar Se vocês Lá está Se vocês fazem alguma coisa Seja usar bots Seja explorar erros do jogo Se vocês jogam um jogo Se são de menores de idade Lá está, pessoal Comentem aí Se vocês fazem alguma coisa Ou se não fazem nada Eu, no meu caso, pessoal Eu realmente não cometo Nenhum tipo de Aliás, eu não infrijo Nenhuma regra Obviamente, não quero perder a minha conta Obviamente que Eu tenho aqui o meu canal Do Brawl Stars E, obviamente, não quero perder A minha conta do Brawl Portanto, é isso, ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo Eu sou o Ricardo E Fui E aí Amém.